Eu já falei sobre isso aqui num vídeo bem antigo, mas vale a pena falar de novo. Ansiedade é a cabeça muito rápida e a respiração muito curta. Então, numa crise de ansiedade, se a gente respirar fundo pensando na respiração, os pensamentos insistentes saem e a gente consegue baixar a ansiedade respirando fundo e prestando atenção na respiração. Então, se a gente unir essa prática a fazer uma oração, o Pai Nosso, por exemplo, pensa em uma frase e respira fundo entre cada frase. Aí eu chamo de Pai Nosso Anciolítico. Pai Nosso. Que estás no céu. Não precisa falar em voz alta, é só pensar mesmo. Mas num momento de ansiedade, num trânsito, nessas situações, por exemplo, as que eu tô passando, momento de aflição, de angústia, de medo, tenta isso, fazer uma oração e respirar fundo, pausando essa oração. É o Pai Nosso Anciolítico. Fica a sugestão. Fiquem com Deus.